E aí galera, beleza? Fê Batista aqui e bom galera, como vocês estão vendo? Estamos aqui com o Hardcore 2, episódio 2 aqui do Hardcore galera. A gente tá aqui na nossa mina, protegido, com o Foo Iron, a gente já tá aqui todo equipadinho, preparado para sair nessa aventurinha galera. Lembrando... Olha! Olha, você viu que tem um esqueleto ali. Lembrando que eu tô um pouco meio lagado, não sei porquê, mas minha internet resolveu bugar de última hora, não sei o que que está acontecendo. Mas você viu né galera, às vezes o lag é bom, porque o lag te faz descobrir novos horizontes da sua vida galera. Sigo que com o lag a gente descobriu que ali tinha ferro, e agora o ferro vai aparecer ó. Calma, tá minerando, tá minerando, tá minerando, aí ó, já foi um, já foi um, ó, voltou um. A gente minera galera, a gente minera. Eu não sei porquê que tá esse lag, eu acho que eu sou o único participante que tá com lag, eu não sei porquê, eu acho que eu fui o último a entrar, alguma coisa desse tipo. E o lag foi direcionalmente para mim, não tô entendendo ainda. É sério, eu fechei tudo que é possível, fechei até a minha vida, que estava aberta, eu fechei e ainda tá lagado. Ó, eu quebro os negocinhos aqui, não vai. Eu tô com medo só daquele esqueleto que tava ali aparecer. E eu tô esperando, eu tô esperando o ferro vir, eu tô esperando o ferro vir, ainda falta alguns. Eu preciso desses ferros galera, por quê? Por causa da espada, eu não tenho espada ainda e nem picareta. Então a gente precisa logo dos negócios. Beleza galera, bora lá. Eu acho que arrumou aqui o lag, ótimo, perfeito. Bom, como vocês perceberam a minha picareta quebrou, ela quebrou, ou seja, vou ter que fazer outra. Ai, eu dropei ela. Tá, a gente tem quatro, dá pra fazer uma espada, dá pra fazer duas espadas ou uma picareta. Então galera, agora eu não sei, mas eu acho que eu vou fazer uma espada porque é muito mais fácil eu entrar em perigo do que eu achar algum diamante, alguma coisa que necessite de uma picareta. Eu não sei se esse é o mesmo pensamento que vocês têm, mas eu acho que pra mim esse é o certo galera. Lembrando que nesse episódio a gente já pode, a gente deve, né galera? É, nesse episódio eu devo, não a gente, eu devo abrir um lucky block, como eu falei pra vocês. Beleza, bom, eu tô com minhas tochetas, tochetas, vou quebrar aqui, vou quebrar aqui por enquanto. E vou, e vou dar uma, vou dar uma olhada aqui como é que tá a galera. Pulou pra cá. Lembrando que descendo isso daqui, o Inê morreu. Opa, 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 calma, calma, calma. Começou a treta, começou a treta, é treta de mob, é treta de tudo. E já tem gente morrendo galera, já tem gente morrendo. Eu, eu tô, eu tô bem, eu tô bem. Nossa, o que que é isso daqui galera? Um exército. Um exército pra cima de mim. Lembrando galera, agora a gente pode matar geral, agora eu devo matar geral. E lembrando que na nossa, nessa caverna, o Maicon tava aqui. Não sei, eu falando em alguém, de repente parece um pé ali, eu já pensei que era o Maicon. Que que é isso? Isso daqui é a mina dos mobs, porque pelo amor de Deus. Porque pelo amor de Deus. Beleza, beleza, beleza. Passa por aqui, passa pra cá. Ótimo. Usa a tocha. Eu só preciso de... De... Um ferro, um ferro. Vamos lá, eu preciso de mais... Como que é o nome? Preciso de mais stick? Eu acho que agora não. Só preciso de um ferrinho pra poder fazer a picareta. Beleza, boa, 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 boa. Ótimo. Aqui, aqui. Só preciso de um, só preciso de um, só preciso de um. Na verdade, mais é bom galera, porque eu posso fazer balde. Eu posso fazer qualquer precaução para o Lucky Block. Porque lembra, tem Lucky Blocks que podem fazer várias coisas e tudo mais, então é bom a gente tomar... É... É bom a gente tomar precauções poderosas. Beleza, vem pra cá. Aqui. Pra cá. Eu esqueço que não dá pra fazer isso daqui. Pera, eu não sei. Pode usar Lucky Block? A galera tá... Calma, calma. Ah, tá, entendi. Beleza. É, a galera tá confusa ali. A galera tá confusa, a galera tá confusa. Beleza, entrou pra cá. Ótimo, a gente precisa tomar cuidado galera. O Michael tava nessa caverna. Ele pode tá aqui, ele pode aparecer atrás da gente com... Segurando um Tsubasa. Ótimo, 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 ótimo. Vem pra cá. Eu preciso de mais tocha. Tocha. Tá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Opa, galera, 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 galera. Isso daqui vai dar em estrago, hein? Isso daqui vai ser bom pra matar pessoas. Pessoas, tá? Alguém com uma... Uma... Uma fonte dos desejos abriu. Tá, beleza, e o que ele conseguiu foi slimes. Beleza, 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 beleza. Sem problemas, sem problemas. Tira aí. Né? Tem umas coisas tão... Tão sem sentido aqui no meu inventário, ó. Que é queima. Queima isso daqui. Eu tinha duas... Ah, é, eu tinha duas. Não sei porque eu tinha duas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só pra fazer mais um balde, galera, pra ficar de água. Pronto. Já tenho o suficiente. Aí agora eu deixo um balde de lava e um balde de água. E tocha aqui. Beleza. Eu vou tomar uma poção, galera. Uma poção de Night Vision, porque eu esqueci que podia tomar poção de Night Vision pra caverna. Que que é isso? Calma, 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 calma. Subiu, subiu, subiu. Nossa, eu nunca fiquei com tanto medo de alguma caverna. Você viu isso? Beleza. O minguado foi teleportado? Que doido. Beleza, subi, subi, subi. Ótimo. Beleza, tá chovendo. Beleza, tá. Eu preciso de uma água. Eu preciso de água pra poder... Pra poder usar o Lucky Block. Porque eu tô com medo de aparecer algum negócio de lava, alguma coisa assim. E eu queimar. Então é bom eu ter água perto. Tá, alguém ativou um Lucky Block pra lá e deu ruim. Opa, opa, opa. Calma, calma. Beleza. Calma aqui. Vamos lá, galera. Vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Eu vou abrir o Lucky. Eu vou abrir o Lucky. Vou abrir ele na água, porque... O que que é isso? Foi água, foi vidro e... Tem alguém ali, galera. Quem que é? É alguém... É alguém que ativou o Lucky Block. O que que é isso? É cola? Cola. Caraca, a cola é muito bom, galera. Se eu estiver fugindo de alguém, eu vou jogar a cola no chão. O Edu Koff tá ali. O Edu Koff tá ali, galera. O Edu Koff tá ali. Edu, Edu! Me dá um abraço. Quero dar um abraço no Edu. Quero dar um abraço no Edu. Quero dar um abraço no Edu. Ele tá falando pra mim sair. Eu tô falando... O que que é isso? Que... Que doido, galera. Eu... Eu... Eu fiquei olhando tanto pro negócio que eu nem sei onde tá o Edu. O que que é isso? Que doideira, galera. Beleza, beleza, beleza. Come aqui o pãozinho. Deixa aqui. Vai, 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 vai. O que que é isso? É carne. É carne. Beleza, o Michael já foi eliminado. Lembrando, eu tô no top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tô no top 7. Beleza, uma mochila. Ótimo. Como que eu uso isso? Equipe nos acessórios. Tá, é agora. Ah, eu posso guardar item aqui. Beleza, olha que da hora. Tá, dois blocos que eu não sei o que é. Eu tô com medo de tocar neles. Ai, que susto. Tá, demonstro minha localização, mas não tem problema. Ótimo. Eu acho que esses itens ali eu não vou precisar. Beleza. Tá, vamos abrir mais. Vamos abrir mais o lock block. Plantinhas. Ai, que lindo. Arc e flecha. Ótimo. É uma coisa que eu não tinha, que era bom eu ter. Dropa isso, dropa isso, dropa isso, dropa isso, dropa isso. Dropa isso, dropa isso. Eu tenho umas coisas tão meio... Sei lá, não é inútil. Ai, ai, ai. Que que é isso? Eu não sei o que são essas coisas. Uou. O que que é esses blocos? O que que é isso? A galera tá falando que esse lago é por causa de mim, amigo. Beleza. Vem pra cá. Ótimo. Em cima das nuvens, galera. Em cima das nuvens. Em cima das árvores. Tá. A gente tem... Nove diamantes. Eu acho que eu vou fazer uma calça e uma espada, galera. Porque eu tenho medo de fazer só o peitoral. Tá tocando uma música. Eu não sei se é aqui. Beleza. Pronto, 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 pronto. Aqui, na verdade, é um bom lugar pra você abrir o lock block. Lucky chicken. Pensei que ela ia dar comida luck. Sei lá. Imagina. Comida... Comida luck. Você come. Você vira super... Super especial. Alguma coisa assim. Beleza. Vem pra cá. Bom, a gente pode descer, né? Beleza. Não sei por que ele tá tendo esses... Esses barulhos estranhos. Tá me... Me dá medo esses barulhos. Eu quero ver se eu acho o... O Edu ou alguém. Só pra dar um abraço. Eu queria dar um abraço em alguém. Eu esqueci de equipar minha calça. Olha aí. Já... Já veio de novo o som. É de Xbox. Deve ser da... Do castelo. Beleza. Eu preciso achar alguma coisa. Alguém. Pensei que aquele... Que aquele negócio tava se mexendo. Ótimo. Beleza. Vamos ver se tem alguém no ponto central do... Do mapa. Vamos abrir mais um? O que é isso daqui? Ah, tá. Isso daqui é uma... É uma bedrock. Só que eu acho que como é... É outra dimensão, não tem bedrock aqui. Pomba. Beleza. Pomba. Lucky sign. Eu sou uma... Eu sou uma... Caraca. Eu sou uma... Eu sou uma arma. Que da hora. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui porque não pode usar armas Lucky. Ela querendo ou não é uma arma Lucky. Usa aqui o negocinho. Que eu tô com medo de... De não conseguir ver no escuro. Vamos ver nosso... Raio além do alcance. Eu não tô vendo ninguém lá em cima. Mas eu precisaria de... De diamante se eu for lá. Porque diamante vale a pena pra ir lá. Alguém spawnou o King Slime. Nossa. Acho que eu vou fazer uma coisa doida, galera. Pra... Pra... Pra encerrar o vídeo. Dois... Três... Quatro. Ai! Meu Deus! É o King Slime. E eu tinha falado dele. Tá. Caraca! O que que veio ali? Raking Stick. E uma... Um bloco de esmeralda. Eu vou embora. 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 Você viu o dano que aquele bicho me deu? Ai, agora, galera. Eu vou atacar... Eu vou atacar a Tulipa. Não! Deu certo. Deu certo. Deu certo. Ótimo. Estou vivo. Estou vivo. Alguém morreu aqui embaixo? Imagina se tinha alguém ali embaixo. Acheia ser tão engraçado. Mas a gente sobreveu. A gente tá vivo. É isso que importa. Eu não sabia se eu jogava alguma coisa no chão. Ou se eu... Ou se eu correr. Eu decidi correr. Quem tá ali? Minguado. Minguado. Vamos pegar o minguado. Vamos pegar o minguado. Ele fez uma casa. E agora, e agora, e agora, e agora, e agora. Ele tá no shift também. Oi, minguado. Oi, minguado. Oi. Sai. Ô, ô, ô. Sai, amiguinho. Cadê ele? Cadê ele? Vem cá, vem cá, amigo. Vem cá, amigo. Cadê ele? Pra onde ele foi? Ele morreu? O que que ele fez? O que que você fez, minguado? O que que o minguado fez? Ele falou adeus. E ele caiu. Ele morreu? Como assim? Eu matei o minguado. Como? Ele morreu. Mas como? What the fuck? Opa. Mr. Friend, mas eu não quero ser muito amigo dele, não. Beleza. Poção. Splash me. O que que é isso daqui? Ferbatistas Lurking Leggings. Tinha alguém lá embaixo? Mas, galera, eu vou ensinar o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, o seu favorito. E até o próximo vídeo de Minecraft Hardcore. Fui! Tchau.